Olá pessoal, espero estar bem com vocês. O vídeo é de Asbury Road, eu sou a Eva e hoje trago-vos uma review a estes dois corretores da marca Maybelline. Pois é, antes de mais, antes de dar a minha review, há duas coisas que eu tenho que vos chamar a atenção. A primeira é que eu realmente vou falar do corretor da Maybelline, o Fit Me, da gama Fit Me, mas as duas cores que eu vou falar não são as cores que vocês podem encontrar no mercado cá em Portugal, porque cá em Portugal a única cor que vendem é o número 20, que se não me engano a cor chama-se Sand, areia, e essa cor é demasiado escura para mim, eu nunca a comprei, e acabei por decidir comprar estes dois, que são as cores mais claras desta gama, acho que penso que foi no site Filiunique, visto que o site Primor acho que não tinha as duas cores. Ora, antes de mais, claro que uma é mais escura que a outra, e eu tenho flatos que eu fiz com luz natural para vocês poderem ver, não fiz com luz artificial, mas eu penso que vocês vão perceber que com luz natural dá para perceber muito melhor a diferença entre as duas. Ora, então é assim, vamos começar pelo princípio. Cada um destes tubinhos, diz que dura para 6 meses, depois de aberto, e tem 6,8 ml. Ok? Está aqui a indicar a embalagem. Ora bem, estes são corretores para a cara, para os olhos, líquidos. Ok, pessoal? E o standard é, lá está, aquele aplicador como se fosse um gloss. Ok, pessoal? Está aqui o aplicador em formato... Vamos baixar aqui um bocadinho a luz. Em formato... Em formato... Tipo gloss. Agora, as cores que eu tenho, e eu vou inserir os swatches já aqui para vos explicar, é a cor número 10 e a cor número 15, sendo que a cor número 10 é, como vocês vão ver pelos swatches agora, muito mais clara, muito mais clara, peço desculpa, muito mais escura do que a número 15. Não percebo porquê, mas a verdade é que os números... Até saía de esperar que fosse o contrário, que a número 10 é que fosse mais clara que a número 15, mas não, neste caso é o contrário. Como indica que eles, se calhar, fazer esta cor clara foi uma decisão de última da hora da gama. Esta cor é muito mais clara, mas ambas têm subretons amarelos, o que é bom para esconder as olheiras. No entanto, eu tenho que vos dizer que até mesmo a cor mais clara desta gama, como vocês estão a ver agora pelos swatches, até é na mesma demasiado escura para mim. Outra coisa a ter em conta é que estes corretores, como vocês podem ver pela amostra, escurecem um bocadinho depois de secos. Escurecer pode ser uma coisa que não é muito grave, porque normalmente colocamos pó para assentar o corretor e acabamos sempre por fazer com que dê para a gente trabalhar no assunto e fazer tudo funcionar sem grandes complicações. No entanto, eu continuo a achar que eles são mais escuros do que eu realmente necessito, como vocês podem ver, eu sou super pálida. E a verdade é que cá em Portugal, e para ser sincera, de uma forma geral no mundo da cosmética, e como eu mencionei num desabafo que eu vou colocar aqui, a verdade é que a falta de cor para pessoas claras e para pessoas também com a pele muito escura é realmente um problema no diz respeito a produtos de maquilhagem e no diz respeito a corretores e a base, então, nota-se muito mais a diferença. Ora, a minha opinião sobre eles é o seguinte. Primeiro, as coisas boas e depois vamos às coisas más. A coisa boa é que realmente sendo líquido é extremamente fácil de espalhar. Eu vou inserir agora aqui também uma demo que eu fiz precisamente a colocar estes corretores. Eu usei os dois em zonas diferentes. Eu usei o mais claro debaixo do meu olho e a cor um bocadinho mais escura para esconder certas imperfeições. Eu vou inserir agora aqui a demo para vocês poderem ver. É assim pessoal, este corretor é líquido, ok? Espalha-se muito, muito bem. Eu não considero que tenha uma cobertura total, portanto, para mim tem uma cobertura média, mas é muito fácil de espalhar, desbater com, neste caso, a minha esponja de cosmética, mas da Kiko, mas pode ser qualquer outra coisa, até mesmo com os dedos vocês podem fazê-lo sem grandes problemas. E como vocês podem ver também, disfarça bastante as zonas que eu quero esconder, neste caso específico, mais as minhas olheiras. Pois é pessoal, como vocês viram através da demo, realmente ele espalha-se muito bem, não há grandes problemas nesse sentido. Em termos de cobertura, como eu mencionei, como vocês puderam ver, eu considero mais média do que cobertura total, porque eu acho que existe neste momento, até estou a usar aquilo que eu considero um corretor líquido melhor, mas só que é das formas, e assim, quando a gente encontra um corretor que é melhor do que nós estamos habituados a usar, acabamos sempre, ou quase sempre, por fazer, não consigo evitar fazer essa comparação. Para mim, em termos de, não sei se vocês conseguem ver aqui a diferença de cores, conseguem ver mais ou menos a diferença de cores, aqui assim, eu decidi comprar este corretor da Maybelline, porque eu tinha visto muitos reviews, especialmente youtubers, especialmente estrangeiros, a falar muito bem deste corretor. E realmente, ele é bom. Bom, eu neste momento, só não, só, único senão, é um, estas cores que eu estou a usar, vocês não conseguem encontrar sem ser em encomenda online, porque não há forma de fugir, eles não são vendidos cá. Portanto, isso para mim é um senão. E depois tem outra coisa que também é um senão, que é, eu normalmente organizo a minha maquilhagem, eu tenho uma espécie de armário de gavetas, onde eu coloco a minha maquilhagem. Não é assim muita, mas é a minha maquilhagem. E gostaria muito de conseguir usá-los deitados, mas infelizmente não posso. E este é o, aquilo que eu considero do contra desta embalagem. Vou-vos mostrar, vocês não conseguem se aperceber. Então é assim, talvez não sei se consigam se aperceber, mas aqui assim, dá para, ah, sim, já consegui melhor, dá para enfiar aqui basicamente uma unha. Isto porque esta embalagem, é de enroscar, ok, mas não fecha completamente. E além de não fechar completamente, aqui neste corretor não se nota tanto, mas aqui neste, nota-se que aqui à volta, aqui da boca da embalagem, que está extremamente cheia de produto. Aliás, com o uso, isto fica mesmo tudo cheio de produto, e pode facilmente verter quando está deitado. Ora, isto para mim é um problema. Para já faz-me essa confusão que ela não fecha até ao fim, mas nunca fechou. E segundo, o facto de verter, porque além de estragar imenso produto, não é? Pode causar até mesmo a bactérias entrarem dentro do tubo, não é? Portanto, é assim, para mim, e isso para mim é uma das coisas do contra, o preço deles é à volta de, se não me engano, perto de 10 euros, mas eu vou deixar aqui na descrição o preço real neste momento nos sites de comprei, porque eu já não me lembro, já comprei, os dois primeiros corretores que eu comprei, pessoal, desde que comecei a usar a maquilhagem mais a sério nestes últimos anos, e para ser sincera, já foi há algum tempo, já não sei ao certo o preço que paguei, até porque se calhar até foi em desconto, mas eu vou deixar os links todos, como sabem, na descrição, com o preço também total. A verdade é que eu neste momento, eu não recomendo comprarem-no. Porquê? Se vocês forem a cor 20, que é um... Se vocês forem a algum tom mais acima, se vocês forem um tom ou dois acima da cor mais escura que eu vos mostrei agora nos sites, que é o número 10, neste caso, por exemplo, o 20, então sim, pessoal, acho que vale a pena comprarem, porque o corretor é bom, eu não o considero melhor, porque neste momento tenho andado a usar outros que eu considero melhor, mas só que é das formas, é bom na mesma. Agora, se vocês forem uma destas cores, portanto, se vocês tiverem a pele muito clara como eu, não vale a pena, pessoal, não vale a pena gastar o dinheiro neste, porque, 1. Ele tem bastante produto, ok? Tem bastante produto, tendo em conta a embalagem que tem. No entanto, como vocês... Aliás, não sei se vocês conseguem ver, chega um ponto que a embalagem, que isto começa a querer secar por dentro do produto, ou se tem que abandonar um bocadinho, apesar de que nem sempre dá, até porque isto é uma ilusão, porque reparem, aqui diz na embalagem que é 6,8, mas nós não vamos gastar os 6,8, porque fica muito produto agarrado à embalagem, e esta embalagem não é propriamente a coisa mais fácil de retirar de produto. Portanto, para mim, o facto de haver este problema com a abertura, com a tampa, e o facto destas cores não se conseguirem encontrar em Portugal com essa facilidade, eu não os aconselho a comprá-lo, ok, pessoal? Ele é bom, ok, não é o melhor, mas se a pessoa também não é pior, aliás, pior, pior, eu mencionei-vos agora corretores que são muito piores. Portanto, para mim, esta review é assim um bocadinho, mais ou menos, e vou-lhe ser muito sincera, inicialmente, quando os comprei, eu achava que a minha review, quando a fizer, seria a melhor do mundo, porque eu realmente considero os bons. Agora, eu, entretanto, já experimentei outros corretores, e há a melhor, e mais barata. Aqueles corretores da marca LA Girl, que eu mencionei em alguns vídeos, pessoal, são melhores que estes, e têm uma vantagem, é que vêm, literalmente, em todas as cores possíveis. Vêm em cores para uma pessoa, como eu, que tem a pele super pálida, ou para uma pessoa, que tem a pele castanha escura, que tenha uma pele muito, muito mais bronzeada, ou mesmo uma pessoa, com pele mesmo, mesmo, mesmo super escura, vai conseguir encontrar um corretor para ele. Além de que eles também têm corretores, que corrigem, portanto, o corretor verde, para esconder a vermelhidão, o corretor amarelo, o corretor rosa, portanto, existem alternativas, e esse da LA Girl, para mim, é melhor do que estes. Portanto, eu digo-vos, que só mesmo, na exceção de vocês, calharem, usarem a cor certa, que se vende cá em Portugal, e estão mesmo desesperados, a procurar um corretor, aí sim, vale a pena investir, se não, é bom, pessoal, é mesmo bom, mas há melhor, ok? E peço sinceramente, que esta review, seja útil para vocês, se vocês já tiverem experimentado, algum destes corretores, mesmo da cor mais escura, por favor, gostaria muito de saber, a vossa opinião sobre ele, a ver se é igual, se é diferente, também não se esqueçam de deixar sugestões para vídeos, nos comentários, eu leio os todos, e também respondo a todos, e é claro, se não fizeram, fazer like, partilhar, e subscrever, claro, muito obrigada por verem, beijinhos, beijinhos.